Oi gente, vocês estão me escutando? Eu sou a única senhora que acha que está muito barulhento. Vocês estão me escutando? Então tá, eu vou ficar olhando esses sorrisos assim em forma de like para saber que eu posso ir. Nunca tive tanta tela também em volta de mim, uma aqui, uma aqui, outra aqui, mas eu trouxe uma cola para eu não pular nada do que eu preparei para trazer, tá? Olá, eu sou Fernanda, eu chamo Fernanda Rezende, eu sou capixaba, eu estou aqui em São Paulo há quase 20 anos e eu trabalho como personal stylist e como organizadora de narrativas, tanto para as pessoas vestirem essas narrativas, contarem a sua história com o que elas se vestem, com o que elas escolhem vestir, como o quanto, como, como... um começo nervoso. Eu organizo as histórias que as pessoas querem contar, com o que elas vestem e com como elas existem na internet, com a presença online delas. É tudo sobre narrativa, a gente só usa ferramentas diferentes. Eu tenho construído uma carreira bem consistente como personal stylist há 17 anos e eu tive uma empresa de consultoria de estilo que chamava Oficina de Estilo. Durante 15 anos a gente teve presença online. Eu que cuidei dessa comunicação de 2006 até 2018, até o começo de 2018. A empresa não existe mais. Mas nesse tempo eu experimentei todas as plataformas, todos os tipos de conteúdo, todas as experiências que a gente podia fazer para comunicar o que a gente estava fazendo, eu experimentei fazer nessa empresa. E aí a gente chega, onde eu estou nesse palquinho falando para a gente que está com cara de que sabe muito mais do que eu dessas coisas que eu trouxe para compartilhar. Mas eu trouxe de um ponto de vista muito específico. Quando a gente trabalha como personal stylist, do jeito como eu trabalhei, a gente bota muito mais foco nas pessoas do que nas roupas que elas vestem. A roupa vira uma ferramenta para contar a história dessas pessoas. Então, botar foco no que é humano, no ser humano, faz a gente entender todo o resto como passível de seguir a atuada do ser humano. Então, é desse jeito que eu tenho trabalhado comunicação online, desenvolvendo um método para fazer identidade e presença online acontecerem com o viés do ser humano, nessa internet muito parecida com esse evento barulhenta e lotada de gente que a gente tem hoje. Queria, antes de começar de verdade, agradecer a Bia pelo convite e agradecer porque vocês acreditaram que eu sou ótima na sequência dela, muito difícil seguir a Bia. E agradecer ao YouPix por me receber com essas ideias, porque a gente tem trabalhado bastante juntos, tem sido massa. E eu queria já perguntar, já pedir desculpa que eu esqueço de passar os slides, ó. E já começar perguntando, para responder assim, em forma de sorriso e like, tá? Que eu vou ver em vocês. Quando a gente pensa na internet, na rede mundial de computadores, a gente pensa um monte de máquinas e computadores ou a gente pensa um monte de gente? Eu penso um monte de gente. E eu tenho essa sensação de que a gente esquece que do outro lado, porque tem tanta tela em volta da gente, a gente vai esquecendo que tem gente do outro lado. Mas a rede mundial, ela é conectada por computadores, mas ela é feita pela gente. Então, toda vez que a gente reclama, ai a internet tá muito enjoada, ai a internet tá muito apontando o dedo, a gente esquece que a internet somos nós, igual as árvores, somos nós. A internet é a gente mesma. E eu entendo que tem técnica para a gente fluir nessa internet hoje. Dá para a gente estudar o algoritmo, dá para a gente hackear esse algoritmo, dá para estudar as ferramentas. Mas quando a gente entende o que tem de humano na gente fluindo através das máquinas, ai a gente constrói juntos, eu colme o tópica, mas eu creio que a gente pode construir juntos essa internet que é a mais fascinante de todas, que é a do aprendizado, a da troca, a do crescimento coletivo. E eu estou entendendo que é dos resultados também, porque a gente se perde batalhando por milhões de seguidores, mas a gente não daria conta de atender milhões de pedidos de compra ou milhões de conexões demandadas da gente. A gente, eu tenho a sensação de que a gente precisa voltar a olhar para o nosso grupinho, em vez da vastidão da internet, é sobre isso que eu vim falar, de um jeito organizado, cadenciado, para a gente chegar juntos num lugar. Eu queria fazer um disclaimer antes, esse PowerPoint que eu trouxe, eu fui obrigada a trazer. Eu tipicamente não faço essa conversa acontecer com imagem alguma, mas aqui no Campus Paralhes me obrigaram, eu obedeci. Mas a ideia aqui é a gente não ter referência, não olhar para fora, mas a gente usufruir dessas ideias que eu estou querendo compartilhar, para a gente olhar para a gente mesma, para a gente se apropriar da gente, da nossa história, das nossas ideias como referência, para que isso serva de parâmetro, para a gente desenhar um possível guia de estilo, ou guia de identidade online, para a gente mesma, definir em que ferramentas e de que jeito a gente quer fluir nas ferramentas que a gente usar na nossa comunicação, e eventualmente a partir disso construir um sistema de prática que faça com que essa comunicação seja possível. Porque também não adianta a gente achar que a gente vai dominar, fazer tudo, e não colocar essas coisas consistentemente, com frequência, para ganharem vida na internet. Combinado? Não tenho referências, combinado? Vamos alinhar as expectativas. Ó, eu entendo, eu trabalho a internet imaginando, visualizando essa internet como uma grandissíssima festa. Imagina, 300 trilhões de campus party em forma de festa num maracanã, e todo mundo, meio ensaio sobre a cegueira, mas da alegria, assim, todo mundo cantando, e pulando, e dançando juntos, e muito pouca gente se escutando, porque está todo mundo falando ao mesmo tempo. Nessa festa, cabe todo mundo. Barack Obama está na festa, Beyoncé está na festa, o menino importado que a Bia trouxe, que tem 10 milhões de seguidores, está na festa. Todo mundo está na mesma festa que a gente. Existe jeito de, nessa festa, a gente falar com todo mundo da festa ao mesmo tempo, ou com quase todo mundo. Ou a gente faz alguma coisa tão extraordinariamente extraordinária, que o próprio boca a boca, disso que a gente está fazendo, vá crescendo, e toda festa se interessa pela gente, que é como Obama, como Beyoncé nessa festa. Ou a gente paga dinheiro. As ferramentas permitem, né? A gente pagar dinheiro para falar com mais gente. As ideias que eu trouxe aqui hoje, tem mais a ver com a gente encontrar a nossa pequena patota, que já está em volta da gente nessa festa, e a gente puxar uma conversa tão interessante com essa patota, que mais gente interessada nessa conversa vá se achegando perto da gente. Então, a nossa panelinha vai crescendo organicamente, para a gente usar o termo nativo aqui, mas por interesse, por genuína identificação. Então, nesse princípio, se a gente sabe ir para um happy hour e puxar assunto com alguém, a gente sabe fluir nessa internet, nessa internet festa que eu estou falando. Se a gente está no bar de drinks, e a gente começa a falar de uma coisinha muito interessante, uma ideia muito maneiríssima que a gente tem aqui do lado, aí dois já se achegam para assuntar sobre essa ideia. E a gente continua falando, e quem está passando em volta vai vendo que tem uma gente conectada com isso, e vai se conectando, A gente pode ter uma turminha, uma patotinha interessada na gente, e essa turminha, por interesse genuíno, pode começar a trocar. E aí sim, a gente conecta, a gente se engaja, e a gente vai crescendo com consistência. Não porque a gente pagou para a nossa conversa chegar lá longe, e na hora colou, mas depois não cola mais. Se colou nessa patotinha, é porque tem a ver. Então, a gente cresce juntos. A gente nessa festa, não é também que a gente está aleatório. Eu entendo que tem método para a gente organizar essa conversa, tem sistema para a gente fazer com que diligentemente essa conversa permaneça sendo puxada, permaneça querendo conectar com quem está interessado em volta. E esse método, que eu entendo que funciona para a gente organizar isso, tem a ver primeiro. Tem a ver com três grandes lugares, assim, ideários. Três grandes ideias. Primeiro, com a gente mergulhar na nossa própria identidade, em quem que a gente é, o que a gente faz, e de que jeito a gente quer fluir nessa internet. Depois, em que ferramentas a gente faz isso acontecer. Então, estudando estrategicamente as ferramentas, para que a gente escolha do ponto de vista da nossa identidade, em que ferramentas a gente quer fazer essa conversa acontecer. E, por último, organizando e sistematizando uma prática que sirva como suporte de continuidade, para que a gente não esmoreça, para que a gente não perca fôlego, para que a gente permaneça puxando as nossas conversas e fazendo elas mesmas se desdobrarem em interessância, para a gente abastecer a própria internet, com o que a gente tem de melhor, mas para a gente se conectar com gente tão interessante quanto a gente mesmo, ao longo desse caminho. Eita, que deu ruim aqui, hein, pessoal? Olha lá o tanto que eu esqueço de passar esse slide. Se faltar alguma coisa, vocês me chamam, tá? Então, eu queria começar, vou falar dessas três grandes coisas, de identidade, de estudar estrategicamente as ferramentas e de organizar uma prática. Para falar de identidade, vamos pensar, se tem, vamos imaginar um grupinho de 30 pessoas que fazem a mesma coisa, ou que tem a mesma profissão, 30 médicos que estão na internet. Qual que é a diferença entre esses 30 médicos na hora deles estarem na internet? Eles fazem a mesma coisa. Zero likes. O conteúdo também, mas antes da gente chegar no conteúdo, quem faz essa medicina acontecer é a diferença. Todos eles fazem a mesma coisa, mas quem está fazendo é diferente um do outro. A gente não é ser humaninhos únicos, uniques mesmo, singulares de tudo. Não tem nenhum igual a nenhum aqui, nem nenhum lugar da Terra, nem nenhum lugar da internet. Então, quem faz as coisas acontecerem é a primordial diferença, independente do que a gente está fazendo. Dá para ter 30 médicos da mesma especialidade, fazendo essa medicina especial acontecer, de jeitos diferentes, porque cada um deles tem um jeito de falar, um jeito de puxar a conversa para essa internet, então tem uma voz diferente. Cada um deles vai ter temas diferentes para puxar de conversa, então, não só o que eles fazem, mas tema também conta com o que a gente vive na vida, os interesses que a gente tem, as experiências que a gente vai vivendo na vida. Já vou falar mais disso como conteúdo de internet, como a gente não precisa falar só do que a gente faz. E cada um de nós tem uma cara. A minha parte personal stylist se pega muito nessa parte da identidade da presença online, que é a cara que as nossas conversas têm na internet. Porque hoje tudo na internet, mesmo no blog, mesmo no medium, é acompanhado ou de imagem ou de vídeo. E essas imagens, esses vídeos, têm alguma cara, têm cores, têm formas, têm elementos visuais que podem ter a ver, não só com a gente, mas com as conversas que a gente está puxando nessa internet. Então, para a gente começar a falar dessa identidade, falar de voz, eu queria... Eu queria que a gente visualizasse o tanto que a internet é o lugar da linguagem informal. A internet não é o lugar do ATT, Vossa Senhoria, sabe? Essas coisas muito formais de comunicação. A internet é a terra do meme. A internet é onde a gente inventa toda a sem-vergonhice, toda a serelepice da vida, tem nascido na internet. Até os bancos hoje estão flexibilizando comunicação e linguagem para acessarem todo mundo de um jeito mais informal. Vocês veem esse jeito de humanizar a linguagem que os aplicativos têm usado. O Cabify manda mensagem para a gente falando meu primo fulano está com essa promoção. Para vocês, já receberam isso? Já receberam? Então, a internet não é o lugar da gente falar impostado, glamourizado demais, fingindo formal demais, porque não é o território da formalidade ou da impostação. É o território da gente tentar se conectar com as pessoas. Na informalidade, e faz sentido a gente pensar em se comunicar na internet tão parecido como a gente fala na vida real quanto possível. Um bom exercício para a gente pensar nesse jeito informal, natural de a gente comunicar na internet é ou a gente escrever o que a gente tem para escrever na internet e ler em voz alta para a gente mesma, que é nessa hora que a gente pega umas afetações que quando a gente só escreve passam batido da gente, mas quando a gente lê, não passam. Que é tipo assim, quando alguém vai promover algum curso, algum workshop, ah, se eu fosse promover essa palestra aqui, essa fala que eu vim falar, e eu fizesse uma legenda no meu Instagram assim, Olá pessoal, estarei na Campus Party, quarta-feira de manhã, não perca, corra! Na vida real, você olha para uma amiga sua e fala, amiga, corra! Ela vai achar que ou tem uma cobra, ou tem um ladrão, tem alguma coisa em volta acontecendo que a gente precisa correr. Ninguém fala, não perca olhando no olho de outra pessoa. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? A gente não olha para outra pessoa e fala, vem aí, aguarde, novidades. A outra pessoa vai olhar para a gente e falar, bicha, conta agora o que é, eu estou aqui. Como assim? Vem aí, me conta. Só que, qual que é meu palpite? Por que a gente tem feito essa comunicação acontecer sem se dar conta de que isso é super artificial, de que isso é zero natural? Acho que a gente tem na internet tanto medo de todo mundo apontar o dedo para a gente ou da gente parecer vulnerável, parecer não perfeito, parecer que pode errar. A gente tem tanto medo de não acertar que provavelmente a gente está olhando para a propaganda ou para os meios de comunicação tradicionais meio como referência do que é certo fazer. E daí a gente replica essa linguagem tosca, inadequada, cheia de imperativos que na vida real a gente não usa um com o outro, com esse medo de a gente fazer errado. Mas tem errado? A internet somos nós. A gente vai apontar o dedo um para o outro? Ou a gente vai tirar um sarro, ou a gente vai se ajeitar ali mesmo do jeito como a gente posta, ou filma, ou acontece na internet. Então, sou uma grande advogada da gente usar esses dois jeitos de fazer essa comunicação natural acontecer. Ou a gente escreve e lê em voz alta para a gente mesmo ouvir as barbaridades que a gente tem escrito. E daí a gente vai reescrever até que fique tão natural quanto como a gente fala na vida real. Ou a gente pode fazer o contrário. A gente pode usar o gravador do celular e gravar as ideias que a gente quer compartilhar na internet e depois ouvir essas ideias e transcrevendo. Lógico, fazendo o ajuste de ortografia, de gramática e de língua portuguesa que a gente queira fazer. mas procurando replicar a veia natural que a gente usa já na vida. Todo mundo comigo até aqui? Daí, ó, nossa colega que colaborou comigo ali quando eu perguntei qual que era a diferença. Se todo mundo, se tem um monte de gente que faz a mesma coisa na internet, qual que é a diferença entre essas pessoas? A colega falou conteúdo. E conteúdo, eu estou entendendo nesse método que faz parte de identidade. A gente pode falar das mesmas coisas de jeitos diferentes ou a gente pode acoplar aos nossos grandes e principais temas outros temas que façam sentido junto com ele quando vistos ou compartilhados por pontos de vista muito relacionados a esse tema principal ou a nossa própria vida. Então, assim, se a internet é feita de gente conectada por computadores e se a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo, 7 bilhões de pessoas no mundo, me parece muito natural que a internet poderia estar sendo abastecida por 7 bilhões de conversas interessantíssimas diferentes para que a gente se conectasse com as que tem mais a ver com a gente mesmo por identificação. A gente, considerando que a gente tem universos muito particulares, vivências muito particulares, a gente, na teoria, teria toneladas de interessância para abastecer essa internet só olhando para as nossas próprias vidas, para as experiências humanas que a gente está construindo nessa vida. Então, não só o que a gente faz, pegando o exemplo dos médicos, se a gente tem 30 médicos, esses médicos, na vida deles, eles assistem a filmes diferentes, eles passeiam em lugares diferentes no fim de semana, eles gostam de cozinhar comidas diferentes, eles viajam para lugares diferentes, eles têm hobbies diferentes praticam esportes diferentes, estão entendendo comigo? Então, vamos imaginar, vamos imaginar, assim, uma médica que entende muito de programação e que é mãe, uma médica que entende programação, calma, foi muito longe, uma médica que entende de games, um dos hobbies dela é jogar videogame no celular, e ela é mãe, e ela cuida das plantas dela, e ela gosta de filmes de ação, e ela joga vôlei. essa pessoa já teria cinco grandes temas, assuntos, conversas, para puxar com o ponto de vista de ser médica, e ser mãe, e gostar dessas coisas todas, vocês entendem? Não necessariamente, ela precisa dar dicas de vôlei, ou falar dos filmes de ação, mas ela pode contextualizar todas essas ideias, todos esses assuntos, com quem ela é, e com a vida que ela vive, ela pode conectar eles, de jeitos muito interessantes, não poderia? Eu acharia essa rede social, muito maneira de acompanhar, se a gente pensar, que essa médica, poderia pegar esses assuntos, e moldar eles, como editorias, da comunicação profissional dela, da comunicação online dela, e tratar isso, como possíveis temas, de desdobrar, a cada semana, de jeitos diferentes, nessa rede social, vocês entenderam, esse raciocínio? Dava para toda segunda-feira, se ela quisesse abastecer, o Instagram, por exemplo, toda segunda-feira, ela podia falar, do vôlei, que ela jogou, no final de semana, toda terça, ela podia falar, da medicina dela, relacionada, com algum desses temas, toda quarta, ela podia falar, de ser mãe, os desafios de ser mãe, e ser médica, e ainda ter um hobby, toda quinta, ela podia falar, do filme de ação, que ela viu, que trouxe um conceito, que ela relacionou, com uma comida, que ela comeu, vocês estão entendendo? E ela podia replicar, essas editorias, semana a semana, dentro de cada uma, dessas editorias, desenvolvendo temas, novos e diferentes, diferentes, todo mundo comigo? Não sei vocês, mas eu acharia, essa rede social, muito maneira de acompanhar, eu provavelmente, falaria, dessa rede social, para outras pessoas, e se ela estivesse, vendendo alguma coisa, está com a maior cara, de que eu, às vezes no silêncio da noite, assim, com o celular na minha cara, eu consumiria, alguma coisa dela, daria vontade, de consumir, vocês estão entendendo, o raciocínio? Posso fazer uma pausa, só para tomar uma aguinha? Por último, ainda em visual, espera aí, eu vou tentar abandonar, isso aqui, gente, vamos mais no freestyle, ainda no visual, ainda na identidade, eu dividi a identidade, em voz, conteúdo e visual, então, se a gente entende, quem que a gente é, de que jeito a gente conversa, e a gente começa a observar, esse jeito de conversar, acontecendo, sendo replicado, nos formatos de linguagem de internet, em que a gente quer fluir, se a gente observa, o nosso conteúdo, como possível de ser organizado, em editorias, quase como uma revista, sabe quando a revista tem, primeiro a parte de compras, depois o editorial de moda, depois a página sustentável, que eles fingem que é sustentável, depois a parte do horóscopo, é como se a gente setorizasse, as conversas que a gente quer puxar nessa festa, em forma de editorias, para que a gente tivesse grandes espaços, de ideias, para alocar temas, dentro dessas ideias, e ir desdobrando essas ideias, em pontos de vista, muito contextualizados, conectados com o que a gente faz, a terceira parte de identidade, seria então, juntar essa voz, juntar esse conteúdo, com uma cara, e se a gente aqui, tem caras diferentes, e tem gostos diferentes, para o que é visual, é natural que as nossas, redes sociais, ou presenças online, onde quer que sejam, também tenham caras, não só diferentes entre si, mas parecidas, com as nossas próprias caras, parecidas com essas conversas, que a gente quer puxar, para pensar em visual de internet, a gente pode, decodificar o que é visual, desconstruir o que é visual, e pensar em cores, em formas, mais arredondadas, ou mais quadradinhas, em linhas, mais pontudas, mais angulares, ou mais orgânicas, mais fluídas, a gente pode pensar, em espaços, que as coisas, ocupam, nas imagens, que a gente produz, ou que a gente capta da vida, então, tem muita coisa, ou tem pouca coisa, é minimalista, ou é muito exuberante, o que a gente, a conversa, que a gente está puxando, apareceria em forma de imagens como, tem estampa, tem textura, tem muita cor, muita cor colorida, ou tem, tem muita cor, mas é mais cor neutra, ou tem pouca cor, é mais preto e branco, vocês entendem, quanta coisa dá para a gente pensar, na hora da gente, ou produzir as nossas imagens, ou na hora da gente, virar a chave do olho, para captar na vida, as imagens, que já estão acontecendo em volta da gente, mas que tem a ver, com esse visual nosso, vocês estão entendendo? O que acontece, quando a gente consegue, conectar, elementos visuais, que tem a cara das nossas conversas, com as imagens que a gente produz, é que a gente vai construindo, comunicação visual online, muito consistente, muito reconhecível, a gente quase vai criando, marcas registradas, visuais, para representar, essas ideias, que a gente compartilha, em forma das conversas, que a gente puxa na internet, todo mundo comigo? Eu vou só conferir, meu rascunho aqui, para ver se eu não, pulei nada. Uma coisa muito profícua, muito eficaz, que a gente pode fazer, em favor da nossa própria presença online, na hora da gente pensar, visual das nossas conversas, é estudar, o que faz uma boa fotografia, mas estudar mesmo, com o conteúdo, tudo que os fotógrafos, compartilham na internet, então, estudar luz, enquadramento, foco, volumes, volumetria, as cores, e a saturação, os contrastes, quando a gente começa a entender, os elementos, que os fotógrafos, levam em consideração, para construir as fotos deles, a gente de rebarba, pega um tantinho de conhecimento, que vai ajudando a gente, a ficar mais fera, e reconhecer as imagens, em volta da gente, que já estão acontecendo, e que a gente pode captar, do nosso jeito, ou, a gente pode virar, essas pessoas, que tem aqueles estudinhos, de cartolina em casa, já viram? Ou então, a caixinha branca, ou, uns objetos de cena, que a gente vai montando, as figurinhas em casa, vocês já viram isso? Quando eu tiro a fotinho de cima, todo mundo já viu, a fotinho de cima, tudo ajeitadinho assim, do lado, um do outro, a gente pode construir isso, cada um com a nossa cara, não pode? Uma demanda antes, a gente saber que cara é essa, a gente rascunhar, esse planão de identidade, para a gente, para que a gente tenha, muito visualizável, qual é a nossa voz, de que jeito a gente fala, qual seria, qual seria o nosso conteúdo, de que temas a gente poderia falar, e com que cara, esses temas, essas conversas, poderiam ser puxadas. aí grupo, se a gente fez, esse rascunhão, se a gente está de posse, de um guia de estilo, de identidade online, de presença online, esse próprio guia de estilo, direciona a gente, para que ferramentas, a gente pode usar, do melhor jeito, porque ferramenta hoje, está sobrando, você vê, a Bia não parava de ter slide, de ferramenta aqui, todas as ferramentas existem, todas ainda vão ser inventadas, eu tenho uma sensação, de que o Facebook, está acabando, mas outros Facebooks, vão aparecer, então a gente, a comunicação online, muito massa, ela não é sobre, a gente está em todos os lugares, não desse ponto de vista, da gente se assumir, como ser humano, porque ser humano, não dá conta de tudo, que tem para dar conta, certo? Mas se a gente escolhe, o que a gente vai fazer, aí a gente faz bem, esse o que? Verdade ou mentira? Gente, só eu não dou conta de tudo, vocês estão dando conta de tudo, zero likes. Então, de posse desse guia, de identidade visual, de identidade de presença online, a gente pode estudar, as ferramentas, que existem hoje, e a gente pode estudar, do ponto de vista, do propósito, para que elas foram criadas, e com que técnicas, com que frequência, com que demanda, de postagem, a gente, tem que postar, tem que abastecer, cada uma dessas ferramentas, então, se a gente pensa, vamos pensar em exemplos só, tá? Hoje, a gente, quando a gente pensa em blog, o blog é o lugar da gente, escrever mais longo, desenvolver ideias, mais profundamente, então, seria um lugar, para pensamento crítico, se a gente pensar na newsletter, a newsletter, é a comunicação da intimidade, que chega na caixa, do correio das pessoas, então, é a comunicação, que mais engaja hoje, vocês sabiam disso? Eu não sou do número muito, que eu sou de humanas, mas, se a gente procurar, vai ter, uma estatística, que diz que a newsletter, engaja 40 vezes mais, do que a rede social, que mais engaja, depois a Bia, confere para a gente, que ela saberia, tá? Mas, ainda assim, é uma ferramenta, que engaja, porque está falando de perto, na intimidade, dentro da caixa de correio, das pessoas, que quiseram receber, essa comunicação. O Instagram, foi criado, com o propósito, de ser, o depositório, das imagens, mais bonitas, da internet, dentro ali, da peneirinha deles, então, é o lugar da beleza, da inspiração, apesar do, Instagram também, estar virando, todas as redes sociais, vocês viram, que vai ter o WhatsApp, dentro do Instagram? É isso mesmo, eu estou inventando? Eu posso estar inventando, mas não pode, não é isso? Meio isso. Mas o propósito, primeiro do Instagram, antes dele querer engolir, todas as outras redes sociais, virar a internet, era, ser o lugar das belezas, dos bonitos. Imagina, 15 minutos. Tá bom, finge que, finge que é isso aí. É, o Twitter, que a Bia falou, eu concordo, que é a melhor rede social, Twitter é o lugar, do rápido, da conversa, da conversa em grupo, eu acho o Twitter, a melhor rede social, em grandes eventos, assim, se a gente tem, o que falar, e pontos de vista especiais, para falar disso, porque, pensa, Copa do Mundo, eleições, Oscar, é, o lugar para a gente estar, e puxar essa conversa, é o Twitter, é o lugar da informação, da rapidez, e o YouTube, é o lugar do ritmo, da beleza, da consistência, da constância, então, é o lugar do entretenimento. Só de olhar, para essas ferramentas, desse ponto de vista, do propósito, se a gente sabe, quem a gente é, o que a gente faz, do que a gente quer falar, a gente já começa a mirar, onde que essa presença online, pode caber melhor, só pensando em propósito, então, o que eu falo, a conversa que eu quero puxar, tem tudo a ver com a beleza, tem tudo a ver com a inspiração, vou para o Instagram, a conversa que eu quero puxar, tem tudo a ver com esse ritmo, com esse entretenimento, vou para o YouTube, eu quero filosofar, eu quero aprofundar, eu quero me conectar, com mais pensamento crítico, vou fazer um blog, mas não é só isso, a gente para estudar, estrategicamente ferramentas, a gente leva em consideração, propósito com que elas foram criadas, mas também, técnicas que elas demandam, para que elas sejam abastecidas, com eficácia, então, vale a pena ter um Instagram, que a gente só abastece, uma vez a cada 15 dias, vocês acham? Instagram é todo dia, e se a gente, vou dar outro exemplo, vale a pena a gente ter um blog, se a gente escreve, um parágrafo de 300 caracteres, uma vez por semana? Vocês acham? Não, então a gente procura estudar, o que a ferramenta pede da gente, como abastecimento, não para a gente se moldar a ferramenta, vejam, é o contrário disso, mas para a gente entender, de acordo com o que a gente quer desenvolver de conversa, onde é o melhor lugar, para a gente puxar essa conversa, vocês entenderam? Onde que a gente estuda ferramentas? Onde vocês acham? Estou entendendo que não é uma plateia participativa em voz alta, então vamos seguir. A gente estuda ferramentas, na própria ferramenta, a internet é a melhor escola, de ferramentas e plataformas, que a gente pode ter. Se a gente digitar no Google, ou qualquer outra ferramenta de pesquisa, porque existem outras, vocês sabem, se a gente digitar em qualquer lugar de busca, tipo Google, qualquer ferramenta, como usar, ou qualquer ferramenta técnicas, Instagram técnicas, YouTube, como usar, a gente vai se deparar, com uma quantidade tão exorbitante, de tutoriais, de vídeos, de explicações, de passo a passo, que eu vou falar para vocês, essa é uma hora que eu volto a acreditar na humanidade, do ponto de vista da generosidade, porque é tão bonito, que tem um tanto de ser humaninhos, que sabem muitas coisas, disponíveis para compartilhar essas muitas coisas, para que mais gente saiba mais também, que eu não posso achar que a internet é um lugar ruim, gente, a internet é para ser um lugar bom, é a gente é que está fazendo, vocês estão ligados? É a gente, então o lugar da gente estudar, tanto o propósito, quanto técnicas demandadas pelas ferramentas, é na própria internet, de quebra, a gente consegue, nessa busca, gente, o negócio não passa nem por uma reza, a gente vai estudar as ferramentas, e a gente se depara, com a generosidade do ser humaninho, que está em casa, entre um game e outro, compartilhando em vídeos, só de telas, com a voz no fundo, as coisas que ele aprendeu a fazer, para que a gente aprenda a fazer também. Aí, gente, vou passar direto aqui, porque ela levantou o negócio dos 15 minutos, e se a gente, então a gente, né, vamos recapitular, trouxe essa ideia de identidade, dividida em três, então a identidade de presença online seria, a gente mapear, qual é a nossa voz, qual é o nosso jeito de falar, qual é o nosso conteúdo, que conversas que a gente quer puxar na internet, de que jeito essas conversas, se desdobram em temas, que conectam e contextualizam a gente com esses temas, e a gente estuda as ferramentas, a partir dos propósitos e das técnicas delas, para que a gente escolha, quais de todas as ferramentas disponíveis na internet, tem mais a ver com o nosso jeito, até com o nosso tempo disponível, para abastecer essa internet, essas ferramentas, com as habilidades que a gente tem, para fazer com que o nosso conteúdo, ganhe a melhor vida, nessas plataformas, todo mundo comigo até aqui? Para a gente chegar na prática, então os três degraus, desse método, é identidade, ferramentas, e prática, para a gente chegar na prática, queria trazer, esse conceito, que nada daqui eu inventei, tá grupo, eu só fui juntando desse jeito, para a gente trabalhar de um jeito, que me parece possível, humano, duas ferramentas, que estão muito conversadas na internet, são, banco de pautas, calendário editorial, vocês estão familiarizados com isso? Só faz cinco a cabeça, banco de pautas, são duas ferramentas muito ajudadoras, da gente sistematizar uma prática, de modo que a gente mesmo, não desanime de manter essa prática, sendo praticada, então, banco de pautas, é um cadernão de rascunhos, mas não só rascunhos, é como se fosse um baú de ideias, para ser desenvolvidas, pode ser ideia de pauta, pode ser ideia de tema, pode ser um link que despertou, um insight na gente, pode ser um filme que a gente viu, que a gente queria falar sobre, várias, quaisquer ideias, que possam ser desenvolvidas, em forma de conteúdo, ou fotos, que a gente vai captando, ou produzindo ao longo da vida, e que não necessariamente, precisam ser postadas, na hora que a gente fez, mas que a gente vai guardando, angariando, se abastecendo, para uma hora acessar, já vou chegar nessa hora, que a gente acessa, tá? Banco de pautas é isso, é um baúzão, onde a gente vai guardando, as ideias que a gente tem, para compartilhar, a partir do desenvolvimento, que a gente vai dando para elas, calendário editorial, é um esquema, de postagens, em que a gente aloca, editorias, em dias da semana, para a gente, abastecer essas editorias, com temas possíveis, de ser desdobrados, ao longo dessa semana, e esse calendário, permite a gente trabalhar, no adianto, então, a gente pode fazer, calendário editorial, semanal, pode fazer, calendário quinzenal, tem gente doida, tarada, que faz semestral, anual, pode ter, o que, que o calendário editorial, faz pela gente, quando a gente consegue, vislumbrar, numa folhinha de papel, que seja, e se a gente digitar, aqui no Google, calendário editorial, vai ter um monte de PDF, decorado, bonitinho, que parece um calendário mesmo, mas que serve, para a gente colocar, em cada dia da semana, uma editoria possível, da gente, puxar de conversa, e a cada semana, a gente preenchendo, dentro dessas editorias, de que temas, que a gente quer falar, vocês estão entendendo? Então, o calendário editorial, dá para a gente, um senso de abundância, e de não escassez, que a internet, típica de hoje, do feed, do rolamento, meio que suga da gente, e que não é natural, sinto trazer essa notícia, essa falta, que a gente sente, esse nervoso, ai meu Deus, tem que postar, não tem nada para postar, pelo amor de Deus, tem que ter uma ideia, sabe essa sensação, de que a gente está em falta, com a internet o tempo inteiro, não é assim na vida real, só que na internet, está acontecendo assim, porque a gente se deixa levar, o calendário editorial, tira a gente desse lugar, porque bota a gente, para olhar adiante, com ideia sobrando, para postar, especialmente, se a gente tem, junto com esse calendário editorial, um banco de ideias, abastecido com ideias mesmo, para a gente postar, vocês estão entendendo, como os dois andam juntos? Então se a gente, vem abastecendo um banco de ideias, com muitas ideias possíveis, e a gente faz calendário editorial, de hoje até semana que vem, o que eu vou postar? Não tem um dia de hoje, até semana que vem, que eu sinto esse nervoso, gente, pelo amor de Deus, eu tenho que postar, não, pera, eu tenho um calendário editorial, eu sei que eu vou postar, e se a gente consegue, abastecer esse calendário editorial, para daqui uma semana, imagina então, essa semana, eu preparei o meu calendário editorial, por exemplo, na semana passada, eu estou essa semana pensando, no que eu vou postar, na semana que vem, vocês entenderam? Ninguém aqui, passa nervoso, quando trabalha, calendário editorial, e banco de ideias, mas, não é fácil, não é mamão com açúcar, dá um trabalho, agora, tem alguém aqui, com menos de 18 ou 20 anos, se tiver, levanta a mão, mentira, mentira de quem levantou, o segredo da vida adulta, é esse, né pessoal, eu odeio ter que trazer isso, em voz alta, porque eu odeio ter que admitir, mas o segredo da vida adulta, é, planejamento, organização, então, a gente não tem comida na geladeira, a gente não tem um banheiro lavado, a gente não tem roupa limpa, no armário, se a gente não tiver, organização, planejamento, com a internet, é a mesma coisa, então, eu acredito, que se colocar disponível, para uma prática, que se sustenta, em abastecer banco de ideias, e preencher calendário editorial, também é um jeito, da gente se lembrar, da nossa própria humanidade, lembrar do nosso ritmo, do nosso tempo, das nossas possibilidades, reforçar as nossas habilidades, e depois no resultado, ficar feliz com isso mesmo, e essa satisfação, que a gente consegue sentir, e eu acredito, que a gente consegue, quando a gente sistematiza, uma prática possível, para permanecer fluindo, com frequência e consistência, na internet, com a nossa cara, puxando as nossas conversas, essa satisfação, tira a gente, desse lugar de comparação, da internet, da gente não conseguir, admirar outras belezas, ou ver outras viagens, ou conhecer outras casas, sem diminuir as nossas mesmas, vocês se reconhecem, nesse lugar, eu me reconheço, eu passo umas 3, 4 raivas por dia, no Instagram, pensando, minha casa não é legal o suficiente, eu não estou nas Maldivas, como essa blogueira, eu não tenho essas roupas, precisa de ser uma gracinha, ainda fico olhando para outra, mas é isso, a gente olha para outra, e instantaneamente, a gente diminui a nossa, se a gente trabalha, isso aqui de antemão, e se isso aqui, gera a própria satisfação, da gente se reconhecer capaz, a gente vai treinando, aí exercitando, sem nem perceber, uma força emocional, que sustenta a gente, para olhar quaisquer outras belezas na vida, e admirar essas belezas, sem precisar diminuir as nossas, estão entendendo? Não vale só para menina, apesar de eu estar falando no feminino, eu estou falando as pessoas, porque um monte de boy, finge que não é coelho, mas tem também que eu sei, tá? Daí grupo, parece que acabou, mas não acabou, porque assim, quando a gente fala, dessa prática, né, dessa, depois de, de rascunhar a identidade, estudar as ferramentas, a gente organizar uma prática, dentro dessa prática, também está se relacionar, porque, eu ouvi essa frase, acho muito massa de, agora espalhar muito essa frase, que é, internet, não é jogo de assistir, é jogo de jogar junto, não é demais isso? A gente não assiste, a gente joga junto, então, não faz sentido algum, a gente entender a internet, como uma grandissíssima festa, a gente se entender como ser humano, a gente querer puxar a conversa, e criar uma patota, que se interesse por essa conversa, para que a gente não precise vender nada, mas para que a gente promova, o encontro, de gente muito interessante, que também está interessada, nas nossas coisas, para que elas cheguem mais perto da gente, e a gente fazer isso isolada, fazer, e ficar quietinha no nosso trono, não podemos mais falar em trono, vocês viram no final de semana, a festa da editora? Só uma, viu? Não vamos entrar nesse mérito, a gente fica quietinha lá, sozinha no nosso trono, e todos os nossos súditos, na nossa comunicação, na nossa presença online, ficam em volta, dando like, 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 é assim que o ser humano se relaciona? A gente, a gente não tem nem como falar, em forma de emoji, ou like, mais perto que seria, de um like na vida real, seria a gente se abraçar, a gente está se abraçando, o tempo inteiro aqui, todo mundo, se abraçando, se abraçando, não está, a gente se comunica com palavra, palavra que forma frase, frase que forma conceitos, ideias, e que instiga, troca dessas ideias, porque ninguém só fala, e não recebe nada de volta, na vida real, então o jeito da gente se relacionar, na internet, como complemento dessa prática, é a gente se exercitar, nas caixas de comentário, e não só nos likes, e não só em comentário, em forma de emoji, todo mundo comigo? Então, não só nas nossas redes, então não só na nossa casa, na nossa presença online, quando as pessoas comentam, muitíssimo digno, a gente responder esses comentários, com palavras, formando frases, formando conceitos, que abram espaço, para a gente trocar ideias, e não só entregar ideias, isso é puxar essa conversa, nessa festa, e fazer com que a patota, vá crescendo, vocês estão entendendo? mas não só nas nossas redes, quando a gente entende, quem a gente é, do que a gente quer falar, onde a gente está falando, dessas coisas, e que conexões, que a gente quer gerar, com essa presença online, a gente pode olhar, para além da nossa patota, e puxar essa conversa, em outras patotas, que tem a ver com a nossa, vocês estão vendo, essa imagem acontecer? Então a gente pode ir, em outros instagrams, em outros youtubes, em outros blogs, e a gente puxar, conversas tão interessantes, quanto as nossas, lá nesses comentários, até porque está todo mundo, hoje de olho, em caixa de comentários, vocês estão ligados nisso, todas as tretas da internet, agora, onde estão? Caixas de comentários, a gente, às vezes, perde uma tarde inteira, de sábado, só vendo, onde começou a treta, mapeando, quem respondeu, verdade ou mentira? Teve três risos aqui, cúmplices meus, então, estamos juntos. Eu entendo, que esse relacionamento, é parte muito significativa, desse exercício, da gente puxar a conversa, e fazer a conversa acontecer, com quem está, efetivamente, interessado, em conversar isso com a gente, e as pessoas, que estão interessadas, não são obrigadas, a conhecer a gente, de antemão, a não ser, que a gente seja, Beyoncé ou Barack Obama, certo? Aí, todo mundo chega perto, dessas conversas, porque, eles estão fazendo, essas coisas, extraordinariamente, extraordinárias, mas a gente, pode ir, nessas outras patotas, e puxar essa conversa, através dos comentários, que a gente faz, usando essas palavras, tudo bem até aqui, grupo? Porque agora, eu vou fechar, tá? É assim, ó, essa consciência, de que a gente, é a internet, de que, a gente, está fazendo, essa rede, acontecer, de que, a gente, abastece, a rede mundial, mas que, a gente, também, se conecta, não só, com a interessância, das pessoas, mas com a generosidade, das pessoas, com esse potencial, que a gente tem, para compartilhar, tudo que a gente, sabe, conhece, acha, que tem de legal, na vida, essa é a internet, que faz a gente, mais humana, que tira a gente, do lugar de máquina, de responder com emoji, de responder com like, para botar a gente, numa rede, que não é só uma rede, de computadores, mas que é uma rede, de conexões, essa é a internet, que faz sentido, para mim, espero que faça, para vocês também, e a internet, que eu acredito, que bota a gente, peraí, rapidete, que bota a gente, para pensar, em métricas, que não contabilizam, só, número de seguidores, número de likes, número de comentários, mas que contabilizam, a própria vida, então, a métrica, que deveria valer, deveria ser, a partir do exercício, de uma presença online, de uma comunicação constante, frequente, quanto mais, eu estou trabalhando, quantas portas, muito legais, estão se abrindo, para mim, ou quanta gente, muito interessante, eu estou conhecendo, na vida real, por conta dessa internet, essa devia ser a métrica, vocês entendem? Agora, não é obrigado, a viver com a métrica, que a propaganda, sugere para a gente, a gente pode assumir, essa métrica, como a nossa medida, ou de sucesso, ou de realização, nessa internet, que a gente se propõe a fazer, e num resumão, então, para a gente fechar, a minha fórmula, para a comunicação online, essa fórmula, que eu trouxe, para compartilhar, se resumiria, seria, essa aqui, a gente se assume, ser humaninhos, a gente bate o pé, nesse lugar, em que a gente, não, não assume, não acha que tem problema, ser incompleta, ser imperfeita, ser natural, e ser muito informal, para a gente compartilhar, o nosso melhor, as nossas ideias, mais autênticas, as nossas vivências, mais singulares, com a nossa cara, com o nosso jeito, de falar, nas ferramentas, que tem tudo a ver, com o nosso jeito, com o tempo, que a gente tem disponível, para abastecer, essas ferramentas, enquanto a gente vai, recheando, um banco de ideias, de muitas outras ideias, para a gente, continuar, desdobrando, desenvolvendo, compartilhando, usando um calendário editorial, como, uma ferramenta, que sustenta, continuidade, para a gente, que ajuda a gente, a não desistir, e, se colocando, disponível, para exercitar, comentários, que criem, relacionamento, que conectem, seres humanos, com seres humanos, através de ideias, compartilhadas, e interessantes, para fechar mesmo, agora, de verdade, eu trouxe, tipo, uma bibliografia, tipo, um saiba mais, assim, para quem se interessa, por, para quem se interessa, essa internet, mais humana, essa internet, da conexão, que, eu acredito, que é um futuro, muito possível, e muito bonito, para a rede social, para a rede mundial, eu trouxe, indicações, de caminhos, para a gente, ter mais e mais, afinidade, com essas ideias, eu sugeriria, a gente, procurar autores brasileiros, para a gente ler, para a gente ir entendendo, como a nossa língua, é passível, da gente fazer miséria, e criar muitas belezas, sem a gente precisar, ser tosco, com essa própria língua, então, três autores, que eu acho muito bons, da gente se familiarizar, com os textos, são, Manuel de Barros, que é um poeta da roça, mas que escreve, as coisas mais bonitas, que a gente pode encontrar, com a língua portuguesa, Guimarães Rosa, que é um cara, que inventou palavras, inventou, ele mudou, ele juntou duas palavras em uma, para inventar expressões, e ainda assim, a gente entende perfeitamente, tudo que ele fala, de um jeito muito, quase infantil, inocente, assim, de tão puro, bonito, e Giovanni Martins, que é um autor novo, do Rio de Janeiro, morador de comunidade, que escreve, com o ritmo, e com a cara, da quebrada, ao mesmo tempo, em que ele também, acessa o português, mais cânone, mais ilustre, assim, da Academia Brasileira de Letras, numa mistura, muito louca, muito linda, que é a cara do Brasil, são exemplos, muito bons, para a gente, se desprender, de vício, de linguagem, e de expressão vazia, da propaganda, para a gente, descobrir o nosso próprio jeito, de fazer a nossa fala, a nossa língua, acontecer na internet, eu estou vendo, vocês anotando, mas não precisa, peraí, eu disponibilizei, eu fiz uma página, dentro do meu site, com essas referências, que eu estou compartilhando aqui, então, esses vocês podem anotar, ou tirar foto, feferesende.com.br, barra cpbr12, que é o nosso hashtag aqui, deixei esses autores, deixei também caminhos, para a gente procurar, na própria internet, os conteúdos, que pensadores, dessa internet mais humana, estão compartilhando, vou citar aqui, os que estão lá, para vocês já saberem, dos meus favoritos, são três americanos, e um brasileiro, os três americanos, são o Chris Anderson, o Jaron Lainer, e que é o cara, que escreveu, dez razões, dez argumentos, para você, deletar agora, suas redes sociais, vocês já leram? Vocês sabem desse livro? Tem esse cara, ele é um dos precursores, da inteligência artificial, no Vale do Silício, e agora, ele é um grande advogado, anti-propaganda, na internet, ele entende que, o velho mundo, da publicidade, estraga, a rede mundial, como ela foi pensada, para ser, e ele fala, muito claramente, de como, esse jeito, da publicidade acontecer, está moldando, o nosso comportamento, como usuário da internet, para estragar, o nosso comportamento, como seres humanos, e ele escreveu, esse livro, que chama, dez argumentos, está tudo lá, nessa página, que eu deixei, dez argumentos, para você deletar, agora, suas redes sociais, que era para ser, um manifesto, da gente ir embora, do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, mas que quando a gente lê, com esse olhar, vira um manual, de como usar, otimista, só de raiva, essas mesmas redes sociais, então, sugiro muito, essa leitura, e, tipo eu, tem um monte, de resumo, na internet, todo mundo ouviu? Não sei se vocês acreditam, em astrologia, quem tiver aqui, de sagitário, de aquário, que gostar mais, de encurtar o caminho, assim, Libra também, às vezes gosta, se digitar na internet, 10 argumentos, para deletar, suas redes sociais, agora, tem uns resuminhos, aí, gostosos, tá, para a gente, consumir antes do livro, ó, nessa página, nessa página, do meu site, eu deixei também, um textinho, que eu queria ler, agora, para a gente fechar, agora, eu vou fechar de verdade, tá, apesar de vocês terem saído, antes do último slide, vou fechar real, é um textinho de, junto com esses três americanos, que eu falei, que são bons pensadores, dessa internet humana, tem um pensador brasileiro, dessa internet, chama Daniel Larusso, alguém conhece aqui? Vocês conhecem ele? Olha lá, ele é um japonês, que mora lá em Florianópolis, que raciocina muito, o jeito humano, da gente fluir na internet, eu deixei nessa página, esse textinho, que eu vou ler junto aqui, agora, porque eu acho um bom textinho, para a gente fechar, e bater palma, e daí seguir para o próximo, sem nem ter plaquinha, vou ler, tá bom? Vocês estão comigo? Enquanto eu e você, estávamos ocupados, entrando em becos, sem saída, e desperdiçando nossos esforços, cientistas têm se ocupado, tentando descobrir, o que realmente funciona, e agora eles sabem, pequenos passos funcionam, esforço consistente funciona, suporte de um grupo funciona, é isso, três coisas, defina um objetivo, em pequenos e consistentes passos, trabalhe para alcançá-lo, procure pela ajuda, procure pela ajuda dos seus pares, quando desanimar, e lembre, autoconhecimento, autoconfiança, empatia, propósito, tudo isso ajuda, e dá fundamento para a coisa toda, mas se há três ações essenciais, me parece que elas são, dar pequenos passos, ser consistente, saber pedir ajuda, queria terminar, dizendo, que eu estou nessa pista, para o que eu puder ajudar, porque eu quero ser a última, embora dessa festa, vocês vão me encontrar de manhã, sem sapato, nessa pista, dançando, então, permaneço disponível, agradeço, para vocês ficarem aqui comigo, me ouvirem, e torço para a gente se ver mais vezes, até a próxima. Obrigada.